Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. O caso foi parar no Tribunal de Justiça após o policial militar Alexandre Santos recorrer da decisão do júri popular que o condenou no ano passado a 12 anos em regime fechado por homicídio qualificado. Não temos nenhum ódio ao policial, a sua família ou a corporação. Nós queremos que isso não mais se repita. Que esse julgamento sirva para isso, mesmo que tardiu, como aconteceu no caso, há mais de 9 anos. Mas pelo menos não ficou impune, como tem acontecido com o Pau d'Arco até esse momento e também com o Eldorado de Carajás. Elton Brum da Silva tinha 44 anos em 2009, quando foi assassinado pelas costas com um tiro de espingarda calibre 12, durante a reintegração de posse de um latifúndio improdutivo de cerca de 10 mil hectares em São Gabriel, a mais de 300 quilômetros de Porto Alegre. A então governadora Ieda Crúcios, do PSDB, autorizou soldados a atacar 500 famílias que lutavam por reforma agrária. Dezenas de sem-terra foram torturados e ficaram feridos. Silva deixou a esposa e uma filha menor de idade. Para a nossa justiça, infelizmente, a vida de um sem-terra vale menos que a vida de outra pessoa ou que a vida de um policial. Então o policial que matou está aposentado com 10 mil reais, enquanto que a família da vítima, e tanto hoje se fala de valorizar as vítimas, recebe no mesmo horário 600 reais a mulher e filha de pensão do Estado. Nós estamos conseguindo trazer esse debate porque nós somos um movimento social, por isso os movimentos sociais são criminalizados, porque trazem à tona os problemas sociais. E a gente faz isso em uma forma de denúncia. E por isso nós conseguimos fazer a repercussão do que é, na verdade, um pequeno exemplo do que acontece da violência policial pelo Brasil afora. E é isso que nós estamos aqui também denunciando, não apenas o caso isolado do Elton Brum, mas de todas as pessoas que estão todos os dias sendo vítimas da truculência policial e militar. A linguista e jornalista Letícia Salorenzo abriu o encontro em Brasília com um exemplo de como a mídia tradicional tratou Dilma Rousseff e Aécio Neves, após o fim das eleições presidenciais de 2014. Se os brasileiros não soubessem que Dilma havia sido reeleita e Aécio derrotado, as manchetes dos jornais poderiam convencer do contrário. Nova S, derrota S. Ou seja, já houve uma derrota, vai ser nova e vai ser mais de uma. O Globo e a Folha, na minha análise, eles procuraram falar com uma parcela do eleitorado, eles torciam pela derrota da Dilma. Essa derrota não se deu racionalmente, em número de votos e tal. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma derrota paralela. O exemplo foi apresentado em seminário para sindicalistas da base da CUT em Brasília e está no livro recém-lançado por ela. O Gramática da Manipulação reúne centenas de manchetes e textos jornalísticos veiculados pela grande mídia a partir do segundo turno. Para a Salorenzo, na fórmula que se repetiu durante todo o mandato de Dilma e agora nestas eleições, o objetivo é criar uma realidade paralela com a repetição diária de palavras, termos e informações. Olha, nós estamos no momento que a gente pode mudar a história do nosso Estado e do nosso país. Eu fico muito preocupada quando tem pessoas que dizem que não gostam de política. Quem não gosta de política perde a capacidade de fiscalização e geralmente erra o voto. Tem muitos que dizem que eu voto em pessoa, não voto em partido. Nós temos que sim prestar atenção quais os partidos, porque partido, depois de eleito deputado, é que manda no voto do deputado. Fechar a questão, tu vai ter que votar mesmo contra aquilo que tu pensa. E, por fim, a nossa grande preocupação que é do voto nulo e branco. Vota nulo e branco quem não está contente, mas quem está contente vai votar. Então, votar nulo e branco hoje é dar muita força para a continuidade que aí está. E a grande pergunta, aguentaremos mais quatro anos? Eu acho que não. Então, olho vivo, vamos nos informar e vamos mudar. Essas e outras notícias você confere no nosso site.